Não tenho medo de Exu, porque Exu não é trevas, ensina-nos. Não tenho medo de Exu, porque Exu não castiga, ensina. Não tenho medo de Exu, pois Exu não me prende, não me segura, mas me orienta. Não tenho medo de Exu, pois Exu não é maldoso, ele apenas mostra o nosso caminho. Muitas das vezes a gente fica se perguntando, por que usar o preto, o vermelho, por que as vestes de Exu é preta ou vermelha? Antes usar uma veste vermelha e preta do que ter a escuridão dentro do peito, concordam comigo? Muitas das vezes eu uso uma guia, um colher vermelho ou preto. Quantas pessoas que não se prendem a coisas fúteis? Isso é apenas um medalhão, é um símbolo. Outras pessoas dizem que a caveira simboliza a morte. E muitos Exus têm a caveira como seu símbolo. É uma coisa de se pensar, né pessoal? Todos nós somos caveira, não esquece que por cima dela há apenas uma pele e carne. É onde que a maioria das pessoas querem se mostrar aquilo que elas não são, porque na verdade somos todos iguais. Caveira. E no fim das contas, a gente fica se perguntando. Temer do Exu? Exu, eu não temo. Não existe o temer pra mim. Existe o respeito. O respeito por uma entidade, por um ser de luz. Ah, Exu não é de luz. O que não é de luz pra você? Será que a gente entende o que é luz e o que é escuridão? O que é bem ou o que é mal? Será que realmente a gente entende tudo isso? Muitas das vezes a gente quer questionar, falar das pessoas e acha que está tudo correto. Muitas das vezes a gente critica nós mesmos. E mesmo assim, a gente continua a temer Exu. Exu não precisa ser temido e sim respeitado. Na verdade, a gente tem que temer a nós mesmos, porque o ser humano é mentiroso. Exu é guardião. O ser humano apunhá-la pelas costas. Exu dá caminho. O ser humano atrasa esse caminho. Não tenho medo de Exu. Eu tenho respeito. Não temo Exu porque ele me orienta. Ele é meu caminho. E aonde que eu vá, Exu está comigo. Pessoal, vamos entender uma coisa. Existem muitas pessoas que temem a Exu, às vezes pela sua veste, às vezes pela sua risada, às vezes pelos seus trabalhos. É onde que esse mundo está um pouco perdido, né? A gente critica tanto o Exu por trabalhar, muitas das vezes, nas trevas, mas não vê que, muitas das vezes, as próprias trevas somos nós. Exu é guardião, é aquele que protege. Porque, infelizmente, gente, nós mesmos não conseguimos nos proteger. Não dos outros, mas de nós mesmos. Porque é uma coisa incrível. A gente busca proteção e tem medo de uma pessoa que anda na rua. A gente teme um assalto. A gente teme ser baleado. A gente teme uma briga e uma discussão. Sendo que a maioria das vezes é a gente que causa elas. Na verdade, não é necessário temer a Exu. E sim trazê-lo para o nosso lado. A gente tem que entender que a gente teme aquilo que a gente não conhece. E, na verdade, a gente acaba não conhecendo a nós mesmos. A gente devemos temer a gente mesmo. Nunca se sabe da capacidade de um homem ou de uma mulher. Exu não mata, Exu não castiga. Quem faz isso somos nós. E, mesmo assim, tem gente ainda que teme a Exu. Tem gente que diz que Exu provoca maldade e faz as pessoas ficarem ruins. Faz a maldade para outras pessoas. Será que realmente é Exu que faz maldade? Ou será que é a gente mesmo? É, pessoal, eu acho que em vez de a gente criticar uma entidade que não se faz de corpo presente, e sim espiritual, a gente devemos nos criticar primeiro. Será que realmente a gente anda no caminho certo? Será que realmente, ao invés da gente estar usando o preto de vestes, ou será que o negro, as trevas, está no nosso coração? Será que a gente tem a capacidade de nos tirar das trevas, entrar nela, mas em conseguir enxergar a luz lá no fundo e conseguir sair? É, é complicado essa coisa. Pessoal, eu vejo muita gente, não só umbandista, não só candomblesista, até eles também, acabam temendo a Exu, a força de Exu. Dizem que Exu é mal, dizem que Exu pode fazer muita coisa, e muitas das vezes até dizem que Exu castiga. Para para pensar, gente, Quando você era criança, um castigo não te ensinava bastante? Sim. O que um pai e uma mãe faz quando eles querem corrigir um filho? Eles castigam, para que o filho possa aprender e crescer na vida. Creio que a maioria vão concordar comigo. Então, se Exu castiga, se Exu pega no seu pé, significa que ele é mal? Significa que Exu é ruim? Creio que não. Então, eu não temo Exu, porque Exu castiga? Hum, acho que não é bem assim. E outra coisa ainda, muita gente diz, mas Exu acaba te trazendo o mal que você mesmo fez. Isso é maldade? Não. Isso não é maldade. Isso é simplesmente a lei do retorno. Exu não fez nada de mais. Exu não provocou o mal. Para que temer Exu? Você deve temer o que você fez, que provavelmente um dia você vai acabar colhendo isso novamente. Aí você diz que Exu é culpado? Acho que não. Eu acho que o culpado de toda maldade são nós mesmos. Vamos parar de temer Exu. Exu simplesmente quer respeito. Temer não. Temer eu acho que é uma palavra pesada. Pessoal, Exu é guardião, Exu é protetor, é caminho, é luz. Mesmo que às vezes trabalhe nas trevas. Existe um equívoco muito grande. Não significa que trabalhar nas trevas você faça parte dela. É a mesma coisa uma pessoa que trabalha no lixo. Ela tira seu sustento do lixo. Mas isso não significa que ela é um lixo. Totalmente ao contrário. É uma pessoa esforçada e que muitas das vezes tem um bom coração. E muito melhor do que aquelas outras pessoas que trabalham ali toda bonita. Aí é onde que a gente tem que pensar. Aquele que muitas das vezes trabalha no lixo ele tem muito mais caráter do que aquele que trabalha todo engravatado e bonitinho. Gente, não vamos ter Exu. Vamos respeitar. Vamos entender um pouco a filosofia de Exu. Vamos entender o porquê Exu se faz presente em nossas vidas. Tá ok? Pessoal, isso é apenas uma mensagem que eu resolvi trazer para vocês que eu achei interessante. Espero que vocês tenham gostado. E compartilhem. Compartilhem esse vídeo. Compartilhem com o primo. Compartilhem com a amiga. Compartilhem com aquela pessoa que muitas das vezes nem sabem o que é trevas não sabem o que é Exu e muitas das vezes temem Exu. Compartilhem. Espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos. A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu vou, eu vou, eu vou